Em parceria com o MT Mama, a Assembleia Legislativa deu início à programação do Outubro Rosa, mês onde serão desenvolvidas ações de conscientização, prevenção e um diagnóstico precoce do câncer de mama. O câncer de mama atinge cerca de 700 mulheres por ano em Mato Grosso. Por meio da Assembleia Social, são desenvolvidas campanhas que alertam a comunidade sobre os riscos de ignorar os primeiros sinais da doença. Para esse ano, uma inovação. Segundo a diretora da Assembleia Social, Daniela Paula Oliveira, mulheres de baixa renda ou em situação de vulnerabilidade social serão atendidas com exames e cirurgias. Esse ano a gente vai ofertar 10 mamografias para mulheres que estão com suspeitas, então elas vão fazer mamografia diretamente. E nós vamos ofertar 10 micropigmentações cirúrgicas de reconstituição de aureola mamária para mulheres que já retiraram o seio. Assim eleva a autoestima, é um cuidado e um acolhimento. Mas não é só isso. Durante todo o mês de outubro, a gente faz campanha de prevenção com entrega de cartilhas, em parceria com a MITMOMO. A gente tem uma carreata que termina no dia 30, que termina aqui no estacionamento do Teatro dos Errados Unidas Canavarros. Então a gente tem uma série de ações para a conscientização do toque, da prevenção e também, principalmente, para fazer esse acolhimento a essas mulheres. O câncer de mama é o tumor mais comum entre mulheres, respondendo por cerca de 30% da doença no sexo feminino. O autoexame e a visita periódica ao profissional de saúde pode evitar casos de mutilações e mortes. Por isso, a importância da conscientização. Como meio de contribuir com a redução de casos e a prevenção da doença, o presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Boteiro, afirmou que irá intensificar as campanhas de esclarecimento ao câncer de mama. Nós temos que fazer uma campanha intensiva para que as mulheres se conscientizem de que é preciso fazer esse acompanhamento, é preciso fazer os exames, que tudo descoberta que tem isso, tem cura, tem tratamento. Então é isso que nós queremos. Nós não queremos mulheres doentes nem mulheres mutiladas, nós queremos a prevenção. E essa prevenção nós estamos fazendo essa campanha, estamos fazendo alguns tratamentos também, mas sobretudo a campanha de conscientização e que as mulheres possam bem cedo acompanhar isso para que se tiver algum apoio, descubra logo no início e faça o tratamento. É isso que nós queremos.